Fala aí galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área. Este é o canal Eu Jogo no Gol, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Bom, e a análise de hoje é de uma luva incrível, gente. Uma luva top, 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 top demais, galera. Por quê? Porque eu vou falar hoje de uma luva promo, não é uma luva comercial que é vendida nas lojas para o público. É uma luva promo, exclusivamente destinada aos goleiros patrocinados pela marca. E não é uma marca qualquer, é uma Nike, galera. É uma das luvas mais usadas pelos goleiros mundo afora, que é a Nike Vapor Grip, tá? E essa aqui não é uma Vapor Grip, uma simples Vapor Grip. Ela é a Vapor Grip 3 RS Promo, tá? Vou falar pra vocês um pouquinho. Eu tenho duas cores aqui, ó. A vermelha e a verde. Vou mostrar pra vocês. Vamos analisar aqui a verde hoje. Primeiramente, o que eu tenho que falar pra vocês é que ela não vem em embalagem. Ela não tem aquele pacote de nylon que as luvas costumam vir. Ela não vem naquela caixa que a Vapor Grip comercial costuma vir, tá? Ela vem apenas nesse saquinho aqui, ó. Por quê? Porque os goleiros profissionais, eles não precisam da caixa, eles recebem um monte. Então, a Nike acaba enviando assim. Quem é colecionador de luvas, quem já tem luvas promo da Nike, sabe que a Nike não vende luvas promo na embalagem, apenas no saco. E eu quero mostrar pra vocês essa luva que ela foi adquirida com o representante da Nike do Brasil. Ou seja, ela era uma luva destinada aos goleiros que usam a marca aqui no Brasil, os goleiros profissionais. E algumas luvas que sobram, eles acabam repassando, né? E eu consegui algumas unidades com ele. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Na embalagem, mostra aqui, ó. Nike do Brasil. Tá bom, gente? É uma luva feita para o mercado nacional. Tá? Uma luva original. E que eu vou mostrar hoje pra vocês. Vamos lá, então. Aqui está, gente. Essa aqui é a... Ela é conhecida como alguma coisa... Green Volt, alguma coisa assim. Tá? A cor dela. Que é esse amarelo, verde, sei lá. Às vezes ela parece que é amarela, às vezes ela parece que é verde. Mas, gente, é o modelo 2000, que é o mesmo modelo de 2018. Essa aqui, essa cor é 18 ou 19. Se eu não me engano, é entre 18 e 19, tá? Foi usada nos dois anos. É uma luva que foi muito usada pelo Alisson, pelo Ederson. Vocês viram muito, né? Em todas as competições. E por muitos goleiros no mundo afora. Vamos mostrar pra vocês aqui a principal diferença, né? Entre a luva... A Vapor Grip 3 tradicional e a RS. A RS, gente, ela tem o corte negativo nos dedos do meio. Olha só. Já a Vapor Grip 3 tradicional, ela vem com o corte flat no meio. Certo? Agora vamos falar pra vocês um pouquinho, assim, das diferenças da luva promo para a luva comercial, né? Vamos lá. Aqui, a gente tem aqui a luva comercial. Vapor Grip 3, 2018. Essa foi a luva usada na Copa do Mundo pelos goleiros, na última Copa. E essa luva foi a primeira luva dessa geração, dessa modelagem aqui que a Nike fez. Então, é uma luva que melhorou muito em relação à luva passada. Ela aderiu à palma ACC, All Conditionals Control, né? A palma nova da Nike. E é uma palma excelente, gente. Essa luva aqui, ela tem aproximadamente uns 10, 12 jogos, olha. E pode ver que ela está muito bem conservada ainda. Tem pequenos arranhões apenas. Deixa eu mostrar a outra também. Ou seja, é um látex que tem gripe e que tem durabilidade, tá? O látex ACC. Agora, vamos mostrar para vocês aqui uma diferença de cara que a gente nota em uma luva promo. Quando você pega elas aqui, você pode ver que aqui nós temos o ACC. Já na luva promo, não tem, galera. Não tem. Não tem o ACC. E aqui, na luva tradicional, comercial, a gente está escrito o nome da luva. Todas as Vapor Grip, a GK Grip, elas vêm escrito aqui, ó. Está em cinza, bem pequenininho. Não sei se a câmera vai pegar. Mas tem o nome aqui, ó. O nome da luva vem aqui. E a versão promo não vem nada. É lisa, tá bom? Então, por que será? Porque, na verdade, os goleiros, eles não estão comprando as luvas. Então, não precisa de detalhes, assim, do tipo, estampar a marca do látex. Eles não estão nem aí para isso. Eles estão ganhando as luvas. Então, a Nike tem esse... faz isso mesmo, tá? A Adidas também. Eu já mostrei a luva promo da Adidas aqui no canal. Eles não escrevem o nome da luva aqui, o Predator aqui na frente. Enfim, é coisas de luva promo, tá? Não são todas as marcas que têm luva promo. As que eu me lembro que usam luva promo é a Nike, a Adidas. Tem mais alguma? Enfim, só lembrei das duas agora. Mas, com certeza, outras marcas também usam. E vamos lá falar para vocês, então, das características. Eu já mostrei a diferença, né? Que aqui não tem o nome e aqui também não tem. Mas a Palma é o ACC, tá? All Conditionals Control. E diz a lenda, diz a lenda que nas luvas promo, eles fazem, eles colocam o látex melhor, tá? Porque os goleiros usam o látex ainda melhor do que esse que é vendido. Diz a lenda, não sei. Mas diz a lenda que o látex é melhor, tá bom? Das luvas promo. Vamos lá, então, falar aqui as características principais da luva. A luva vem aqui num dorso todo em látex natural. Todo em látex natural. A cinta também é em látex natural. Tá? A munhequeira é excelente. É um tecido elástico. Eu gostei bastante. O que eu gostei muito dessa versão da Vapor Grip é esse tecido de baixo. Ele é super elástico e a luva fica bem justinha na mão. Fica incrível. Fica muito, muito perfeita na mão. Isso eu acho que a Nike acertou demais ao fazer aqui essa luva. Aí, olhando pra palma, a gente tem aqui o corte, que é um whole finger nos dedos da ponta e no meio a gente tem o negativo. Corte negativo com tecido. O mesmo tecido aqui, ó, nas laterais do dedo. Então, é uma luva que fica super justinha. Eu vou colocar pra vocês verem. Eu vou vestir. Olha só. E aí, qual é mais bonita? Deixa aí nos comentários qual que você prefere. Amarela, verde? Amarela ou verde, não sei. Pra mim é amarelo, vai. Ou a vermelha. Diz aí embaixo. Bom, vamos falar primeiro do ajuste, gente. Como eu já tinha falado na outra Vapor Grip, nessa aqui que eu já mostrei no vídeo. Essa forma da Nike, ela é bastante justa, bastante apertada. Então, o meu conselho é sempre você compre um número acima. Vai comprar essa luva. Se você usa 9, compra o número 10. Se você usa 10, compra o número 11. Tá bom? Porque senão vai ficar muito apertado e a chance de você rasgar existe. Tá bom? Então, eu te aconselho sempre comprar um número acima. Vamos lá, gente. É uma luva excelente. É uma luva cara? Sim, é uma luva cara, pessoal. A Nike Vapor Grip 3, ela já é uma luva cara lá fora. A Vapor Grip 3 Promo, ela é ainda mais cara. Por exemplo, quando a gente, quando lança uma luva dessa, quando é o lançamento dessa luva lá fora, ela custa, a luva comercial, tá? Essa daqui, comercial, ela custa cerca de 85 libras lá no site inglês, né? No site da Inglaterra. Aí, a mesma luva na versão promo, ela chega a custar 120 libras. Então, é uma diferença bem grande, bem grande mesmo. Então, por isso que ela acaba saindo mais cara, tá? Porém, hoje em dia, você encontra essa luva aqui, ou essa, na versão promo, RS, exatamente igual essa, por 85 libras lá na Inglaterra, né? E aqui no nosso site, você vai encontrar por um valor muito próximo desse, tá? Porque a gente conseguiu uma condição especial aqui com a Nike do Brasil. Então, galera, é o seguinte. É uma luva top, tá? Você não vai pagar barato em uma luva original e também versão promo. Mas, eu queria mostrar outra coisa importante quando você compra uma luva. Porque, infelizmente, esse tipo de luva, a Vapor Grip 3, é uma luva que tem muita réplica no mercado, gente. Vocês devem ficar atentos. Tem muita réplica no mercado. E se você compra uma luva dessa réplica, você tem alguns problemas. Ela vai descosturar com muita facilidade, tá? E ela vai também perder o grip. Depois de 3, 4 lavagens, ela já vai perder o grip. Quando você compra, o grip está ótimo. Mas, rapidinho, ela vai perder o grip. Porque o látex não tem a mesma qualidade, pessoal. Não tem jeito. Tá? Não tem milagre. E eu queria mostrar pra vocês aqui, uma coisa importante aqui. Olha só a etiqueta dessas luvas. Ó, vou mostrar pra vocês direitinho aqui na câmera. Leiam aqui, galera. Vou focar aqui, ver se eu tava pegando. Olha só aqui, ó. Importado pela Nike do Brasil. Certo, galera? Uma luva original, vinda para o Brasil, exclusivamente para os goleiros patrocinados. Tá bom? E essas que sobraram, eu consegui trazer aqui pra vocês. Beleza, galera? Então, se você quiser comprar a sua Vapor Grip original, versão promo, corre lá no site e garante a sua. Fechou? Vamos fazer aqui um pequeno teste de grip. Não é necessário, porque vocês sabem que essa luva aqui tem um baita grip. É uma das minhas luvas favoritas, né? Eu já coloquei no meu vídeo das 6 melhores luvas. Essa aqui está entre elas. Agora eu vou fazer um pequeno teste. Ela não tem lavagem ainda, tá? Eu tô pegando do jeito que ela veio aqui. Olha só. Soltou. Mas já tá com um grip muito bom. Daria pra jogar. Mas eu, se fosse você, quando comprar, lava ela primeiro. E depois você joga, porque vai ficar top. E é uma luva que seca bastante rápido, tá? Você pode lavar. Joga com ela úmida também, porque você não vai perder o grip. E vai aumentar bastante a durabilidade da sua luva. Certo, galera? Eu acho que é isso. É isso que eu tinha pra mostrar aqui sobre a nova Vapor Grip 3 RS Promo. É a primeira vez que eu levei uma luva promo da Nike aqui no nosso site. Entre lá embaixo no link na descrição e compra a sua. Se você clicar e não tiver mais disponível, manda uma mensagem via direct no Instagram ou através do nosso site mesmo, perguntando porque eu posso conseguir mais. Tamanho 10 e 11, tá bom? Apenas. Porque os profissionais não usam uma luva menor do que 10. Então, por isso que a gente só consegue tamanho 10 e 11. Beleza, galera? Manda uma mensagem lá que a gente consegue pra você. Valeu. Não deixa de se inscrever no canal. Curte o vídeo pra ajudar a gente. E eu vejo vocês, então, no próximo. Tchau. Tchau.